Pois bem, técnicos do Tribunal de Contas do Estado estão investigando os gastos com compra de remédios e combustíveis em pouco mais de 20 municípios cearenses. Os técnicos do Tribunal de Contas já estão iniciando a investigação. As primeiras informações sobre desvio de recursos em mais de duas dezenas de municípios cearenses com relação a despesas, a gastos de combustíveis e remédios, dão conta de rombo grande nas contas dessas prefeituras.